E aí, o que aconteceu? Se eu saí correndo da sala, eu fiquei preocupada. Eu não aguento mais ouvir essa história de prova. Será que não existe outro assunto, não? Mas calma também, né? É só uma prova. Tá acontecendo alguma coisa que eu não te sei, Jô? Porque eu não aguento mais tanta pressão, Vale, tá? É isso que tá acontecendo. É nossos pais que cobrando o tempo todo. E esse é o meu segundo ano, sabe? Estudando, tentando passar pra aquela prova que eles querem pra mim. E também, você nunca tentou falar com eles sobre isso, né? Ah, e adianta. Me diz se adianta. Se eu falo que eu não quero fazer aquela droga daquela prova, eles logo desconversam. E eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Mas calma também. Só tem regente aqui. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Só se você conseguir as respostas pra mim, né? E eu acho que nem assim eu não consigo passar. Isso é impossível. Isso você sabe que eu não posso fazer por você. Eu preciso me abrir com você. Pode falar. É que eu conheci um cara que disse que tinha uma fórmula mágica que ia fazer com que minha cabeça funcionasse que nem um computador, sabe? Eu precisava tomar duas pílulas por dia e ó, tudo resolvido. Você não vai me entender. Não, mentira que você caiu nessa. O cara te enganou, João, pelo amor de Deus. Tá vendo? Tá vendo você aí duvidando de mim? Olha que essa beira, Valentina. Eu não vou te contar mais nada. Não, desculpa. Vai, continua. Eu quero tentar te ajudar. Você sabe qual é o problema? É que essa porcaria funcionou exatamente como ele disse que seria. No início, né? Ela leia uma vez e pronto. Tava tudo aqui na minha cabeça. Eu lembrava de tudo, certinho. Só que... Vai. Troca. Vai, continua. Só que foi pouco tempo, sabe? Aí eu... Não precisei de mais. E mais. E pior. Parece que agora não tá funcionando. Eu não consigo nem ler direito porque as letras embaralham tudo e não consigo entender mais nada. Mas espera aí, João. A gente precisa contar isso pros nossos pais. Você precisa de ajuda? Não, você tá doida, né? Valentina, eu não sou. Não conta isso pra ninguém, tá? Olha, eu juro pra você, se você contar isso pra alguém, eu juro que eu nunca mais olho na sua cara. Eu juro que eu nunca mais olho na sua cara.